E aí rapaziada, firmeza não? Todo mundo na paz pra aí? Todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim. Galera, eu vim fazer esse vídeo aí hoje, hein, pra oficialmente apresentar pra vocês, hein, deixa eu tirar a mochilinha daqui, a minha FZ09, né, MT09, na verdade, hein, do Gol do Brasil, da Europa, só que nos Estados Unidos que ela é considerada aí como FZ. E ela é 2014, comprei ela usadinha com 10 mil milhas, né, por volta de 16 mil quilômetros. Outra coisa, ela foi financiada, né, aqui, eu dei a minha Suzuki GSX-R600 que eu tinha na troca e financiei o restante, ficou uma parcelinha barata aí de 150 dólares aí por mês, né, pra pagar. Bem suave, bem tranquilo. E eu queria mostrar aí pra vocês aí um pouco do upgrade que eu fiz nela, né. Bom, já dei uma volta aí, deixa eu começar a falar aqui pela parte da frente aqui da moto. Eu troquei a lâmpada, coloquei lâmpada aí de LED, entendeu? É, alto e baixo, ela tava com xenon, mas tava queimando direto aí o fusível dela. Então, troquei esse daí. É, coloquei aqui o prendedor do celular, que chama RAM Mount. Deixa eu pôr aqui, ó, bolsinha aqui. Mostrar pra vocês aí, chama RAM Mount. Aí, RAM Mount. E, aí você belisca ele aqui, coloca aqui, soltou, ficou. Bem sossegado, bem de boa, facinho fazer. É, troquei os manetes, manetes, manetes. Coloquei esses aqui, né, que é o curtinho. Era dourado a cor da bengala, mas o sol aqui foi desbotando, desbotando. Se a gente olhar aqui, ó, não sei se dá pra ver, hein. Ali dá mais ou menos a cor original dele, hein. Foi desbotando. Coloquei esses retrovisores aqui. Os manetes eu acho que eu paguei em 20 dólares, 25 dólares. Esse retrovisor eu paguei em 30, ele dobra. É, chama Biker, Biker alguma coisa. Não tem o nome, não é de marca. Então ele dobra aqui assim. Essa parte aqui ele vira. Mó roubou, mó roubou o bagulho. Muito bom. Gosto muito. Uma nova, deixei o original. Gosto bem da pegada original aqui. Coloquei o carregador USB, que tem aqui embaixo aqui, né. Então aqui, você tira ele, coloca, ele carrega aí. Fica aí grudado, é 24 horas. Coloquei um velcro, porque antes ele tava aqui na frente, né. Quando eu coloquei aqui o amortecedor de direção, Xing Ling, né. Aqui não tem aí de marca igual a Max Race do Brasil. Coloquei um Xing Ling, paguei 150 dólares nisso aqui. Com taxa, tudo deu 180 dólares. Instalei aí o adaptador USB não servia aqui. Então, tive que colocar esse daí. Pro Grip eu coloquei, comprei e coloquei. Paguei acho que 7 dólares nele aqui, pra não riscar o tanque, né. Coloquei aqui embaixo os sliders aqui. Acho que é CNC, esse daqui. Aqui tá escrito RD Moto. Sei lá. Coloquei esse daí, branquinho, achei que ia ficar da hora. Coloquei o traseiro também. O traseiro é muito grande, né. Móu bugizãozão. Só que é bom na hora que você colocar o cavalete, ele é bem de boa. Coloquei o Quick Shifter. Eu tenho vídeo aí desse Quick aí, que eu fiz. O primeiro dia que eu instalei ele. Dá uma entrada lá, vocês vão ver lá. Entra aí nos vídeos aí. Tá escrito lá, Quick Shifter na FZ MT-09. Vocês vão ver. Um dos upgrades que eu fiz e mais gostei foi o banco da MT. Esse banco que é muito macio, ó. Muito mole, muito macio, muito confortável. Ele é da Shed. S-H-A-D. Style. Style, né. Muito, muito bom isso aqui, cara. Isso aqui vocês não fazem ideia o tanto que... Esse banco é macio e é confortável, cara. Só andando mesmo. Essa bolsinha aqui é com imã, tá, galera? Tem dois imãs aqui, mais quatro embaixo, né? Tem mais dois aqui, dois aqui e mais dois do outro lado, igual esse. Coloca ele aí pra colocar minha marmita, água, boné. Fica tudo ali dentro. É... O escapamento... Só o cano, irmão! Só o cano, tio. É. Cortei ali. Fui no amigo meu lá. É... Mexicando. Ele cortou. Colocou ali a boca de duas polegadas. Aí chega aqui no fundo aqui e ele dá duas e meia. Ela berra, tio. Essa menina aqui gosta de falar alta, hein? De... Outra coisa, também troquei aqui, eu não fiz o vídeo. Esse aqui, ó. O APE. Esse aqui é o tensor da correntinha. Ele começou a bater com 20... 25 mil milhas, eu acho. Começou a bater. A original eu levei e trocaram. Quando deu 30 mil, voltou a bater de novo. Aí tinha que ir voltar na condicionária. O que que eu fiz? Tirei fora, comprei a peça aí, a parte... É... APE. Coloquei, ela é manual. Não é igual ao original, que é automática. Aí você regula aqui com a chavinha aqui. Zerou. Ficou zero, 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 zero. Paguei em... 100 dólares, não sei. Rabeta. Com LEDzinho aqui, ó. Rabeta aqui com... Com LED aqui, aqui. É... Cortei, né? Tive que parafusar aqui. Tirei aqui do tramboyão gigante que tava aí atrás aí. E adaptei a placa aí. A placa aqui, pode colocar... É onde vocês quiserem. Tando visível, quem tiver atrás, já era. Pode tá aqui embaixo, pode tá aqui no lado. Não importa. Pode tá aqui em cima. Onde vocês quiserem colocar. Tando aí, pode colocar. Outro upgrade que eu fiz. Vou mostrar aqui pra vocês. É o... O EJK. Que é um... Como se fosse um Power Commander. Galera, não repara na bagunça aqui do lado do banco. Aqui do lado do banco aqui tá uma nojeira. Nojeira que eu falo assim. Tá aqui o bagulho do Quick Shifter aqui que eu não tirei. Não adaptei. Não mexi em nada. Olha lá o EJK ali, ó. Você regula ele. Tem os modos. Você vai apertando aqui em moda. Aí você consegue colocar mais combustível em baixa, média e alta. A mesma que a gente colocou aí na moto do Panda. Ele é ligado aí nos bicos da moto. Isso aqui é chavinho que eu carrego aí. Isso aí é show de bola essa chavinha aí. Tem que ter, né, meu? É isso aí, galera. Outra coisa que eu fiz. Coloquei o filtro Cayenne. E coloquei umas velas esportivas aí que chama Brisk. Ela é mais fodida do que a Iridion da NGK. Muito mais top. Muito, mas muito mais. Não é pouco, não. É muito. Até que ela custa 20 dólares cada uma. Enquanto a Iridion custa aqui 7. 7, 8 dólares é a média dela. E essa custa 20 dólares. Eu ando com uma Bridgestone 190, né? Ela é 5,5. Só que 190. 17, lógico. Da Bridgestone T30. Pneu pra touring. Que é pra rodar mais, entendeu? A dianteira eu coloquei a T20, que é o que gruda mais também da Bridgestone. No Battleax. Os dois são EVO, né? E-V-O. EVO. Na verdade, isso aqui é o S20. E esse aqui é o T30. Dura na média aí de... Vou conseguir rodar 17 mil milhas com esse pneu aí. Vocês fazem a conta aí, ver quantos quilômetros dá pra rodar. A dianteira já passou já por uma traseira. É, esse pneuzinho já tá indo pra 20 mil milhas já. 20 mil milhas fácil isso aí. Sério, galera. Espero que vocês gostarem aí da minha louça aí. Loucinha tá suja, tem que lavar a louça. Hoje tem que lavar a louça. Vamos ver se não é lava ela. E já era. Na verdade, se vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, é o último vídeo da MT. Da FZ09. Tá vindo aí um brinquedinho novo aí, hein? Qual será, hein? Qual será, hein? É, a motinha tá com quase 40 mil milhas aí já. Tá na hora de mandar ela, né? Embora. Não quero ter problemas. Não quero ficar na mão com a moto. Bateu, pegou, né, tio? Aqui o sistema é bruto, ó. 39.698 milhas rodado. Certo? A moto é top, tio. Vocês não fazem ideia, cara. A moto é muito filé, cara. Ah, por que que você vai trocar, então? Meu, tá na hora de pegar um brinquedinho novo, né, tio? Roda muito, né? Vamos trocando aí no que a gente pode aí. Certo? Espero que vocês gostarem de mais um vídeo aí. E aguardem aí que já já venha a moto nova na área aí. Firmeza, galera? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo meu. Se gostaram, deixa o seu joinha. Se tiver alguma dúvida da moto aí, posta aí. Que no próximo vídeo eu esclareço algumas dúvidas aí da moto. Firmeza? Isso aí, então. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! Nossa, zero, hein? Fui!